Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um Diário da Obra Graças ao nosso bom Deus Saiu mais um vídeo do Diário da Obra aqui pra vocês Mostrei como é que tá as atualizações das coisas aqui em casa Foi feito o garagem, a rampa da frente da nossa casa foi feita O quintal tá ok, organizado, limpinho Algumas coisas aconteceram por aqui e eu compartilhei nesse vídeo com vocês Então eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem desse vídeo Sei que vocês estão ansiosas pra estar sempre acompanhando a nossa obra Mas vocês tenham um pouquinho de paciência, gente Porque as coisas não estão tão, como é que eu posso dizer a vocês? Tão baratas assim, né? Então a gente vai construindo conforme dá, conforme podemos E também vocês sabem que meu esposo é quem faz todo o trabalho aqui na nossa casa, né? Então ele trabalha fora, só trabalha aqui mais de final de semana Acaba as coisas demorando um pouquinho Mas graças a Deus hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, tá bom? Então se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo Já deixa aquele like porque ajuda muito na divulgação do canal Não esquece de deixar o like Se inscreve por aqui, vem fazer parte da nossa família Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro sempre que eu postar vídeo aqui no canal E me acompanha no meu Instagram porque por lá eu atualizo sempre vocês E mostro tudo em tempo real Então é isso, vamos lá pra mais um vídeo Oi gente, eu venho aqui no vídeo de hoje, pessoal Indicar um canal pra vocês, gente, maravilhoso O canal da Rayane Esse canal é um canal muito especial pra mim Eu já peço do fundo do meu coração que vocês vão lá e se inscrevam muito Porque a Rayane, ela traz um canal, gente, cristão Ela é uma pessoa cristã Levita da casa do Senhor O seu esposo, ele é pastor E os dois estão aí fazendo a obra de Deus Pregando o evangelho desse nosso Senhor Jesus Cristo Que é maravilhoso No canal dela vocês vão encontrar muitos vídeos para edificação O canal dela é específico para edificar vidas Trazendo a palavra do Senhor Pregações, louvores, evangelismo Gente, é um canal incrível Um canal de uma pessoa maravilhosa Uma serva do Senhor, uma mulher de Deus Que vem trazendo aí Palavra, a palavra de Deus Que nos salva, que nos liberta Então é um canal maravilhoso Eu indico do fundo do meu coração pra vocês Quando eu entrei no canal dela, eu já recebi da parte do Senhor Eu sei que vocês aqui, né, a maior parte das pessoas que me acompanham São cristãs E eu tenho certeza que no canal dela, gente Vocês vão ser muito edificadas Vocês vão sentir a presença do Espírito Santo de Deus Vocês vão receber da parte do Senhor É um canal especial e maravilhoso Que eu indico do fundo do meu coração Lá também ela traz rotina A rotina da sua vida De dona de casa, né Juntamente com seu esposo Ela grava muito na igreja as pregações da palavra do Senhor Ela traz receita Comprinhas Passejo interior Ela é de Segipte, gente Mora aqui pertinho de mim Um amor de pessoa E eu fiquei tão feliz de conhecê-la E eu senti muito forte, gente Deus na vida dessa mulher Uma mulher abençoada Que faz a obra do Senhor com dedicação, com amor E traz esse canal pra edificar vidas O canal dela é pra edificar vidas Trazer o Evangelho de Deus De uma forma, assim, linda e extraordinária Juntamente com a sua rotina Sua vida de esposa Dona de casa Assim como eu, gente É bem parecida com o meu canal Ela tá no início E conta muito com a ajuda de vocês E eu também, gente Então vai lá Se inscrevam muito Ajuda a Raiane a bater mil inscritos Às quatro mil horas assistida aqui no canal Eu conto muito com a ajuda de vocês Que querem ver meu crescimento também Aqui no YouTube Vocês vão estar ajudando a ela E ajudando a mim também E ajudando, gente O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Ser pregado Ser falado Vidas ser edificadas E ser salvas Então eu conto com vocês Vão lá Eu sei que eu tenho seguidoras fiéis aqui Que vai lá Se inscrever E deixar o carinho pra Raiane Porque ela merece Gente, é uma serva do Senhor Nossa Eu adorei, gente Se inscrevam muito por lá Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E vou deixar no comentário fixado também Pra ficar fácil pra vocês Vocês clicam Vai direto pra lá Deixa uma hashtag Que foi por mim Tá? Por lá, esberto Eu vou lá ver quem se inscreveu E vou ficar muito feliz E eu tenho certeza, gente Que é um canal Que vai entrar Com grande diferença Na vida de cada um de vocês Porque quando se fala Do Nosso Senhor Jesus Cristo Gente Não tem nada melhor Nesse mundo Nem nessa terra Então lá vocês vão encontrar Muito, muito mesmo Muita coisa boa Pra edificar A vida de vocês Corre Não perde Vai lá Esse canal é muito especial Pra mim Eu conto com a ajuda de vocês A vida de vocês A vida de vocês Things we shouldn't have said You let your guard down, so I let my guard down too You are still the one, can't pretend that you're not So I won't, no I won't I know we got our problems, but I know we can solve them Cause everyone has gone home But you still dance with me when the party is over Problems, well damn it I don't care Cause everyone has gone home But you still dance with me when the party is over When the party is over Confetti on the floor, from the night before But when the sun comes up, you are still the one I want And forget the mess we made All the things I forgot how to say Know that I'm no good with words For what it's worth Dia pessoal, hoje é terça-feira, dia 22 de março E meu esposo vai colocar aqui a janela Do segundo quarto aqui, né? Da casa Hoje tá chovendo muito, como vocês podem ver, ó Aí eu falei aqui com ele pra aplicar essa janela no lugar Ele já colocou assim Agora ele vai aplicar ali em produto Que produto é esse? Fala aí, por favor Espuma expansiva Espuma? Espansiva Pronto Porque isso aqui pode fechar no cimento, né? É E pode fechar nessa espuma Mas só que ele achou mais É, prático Fechar com ela, ó Ó Ela vai expandir e vai bolar Daqui a duas horas a janela já pode funcionar Tá vendo, gente, ó? Daí pessoal, quando ela expandir aqui que tiver coladinha Eu mostro pra vocês como ficou Tá bom? Ó Graças a Deus que essa janela tá sendo colocada A gente tem um tempão que a gente comprou essa janela E meu esposo tava pra botar ela Não tinha colocada ainda Lá a garagem também Que eu mostrei um takezinho pra vocês Ele ia abrindo ali Depois eu vou lá filmar Pra explicar a vocês Como é Que vai ser lá, tá? Como é que tá sendo lá Porque a gente já tá usando alguns dias Ele Já tá colocando o carro E tudo mais lá Ó Gente, estamos aqui Mais um dia É E eu vou mostrar pra vocês aqui Porque o meu esposo comprou esse LED, ó Aí ele vai colocar ali Que aqui no quarto não tem iluminação nenhuma, né, gente? Ele fez o teto Continua bonitinho Do jeitinho que ele fez, ó Do jeito que eu mostrei vocês No vídeo do diário da obra Só que É, tá sem iluminação Aí ele foi hoje Ele comprou esse LED Já já eu mostro pra vocês Qual é a marca, a caixinha Aí ele vai colocar ali agora, ó Aí ele primeiro riscou ali Ó, gente Ele fez uma marcação ali Pra poder colocar Olha como é, ó Gente Tu pagou quanto, mano, esse LED? Pagou quanto? 25 25 reais, minha gente Vou mostrar a caixinha a vocês Ele só comprou um mesmo Aí ele vai colocar aqui Vou fazer um testezinho Pra ver como é que fica aqui Porque tá muito escuro aqui no quarto Ó, a caixinha Essa caixinha aqui, ó Tá vendo esse LED aqui, ó Foi 25 reais Tá bom? Aí ele vai botar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Ele fez a marcação Aí agora tá cortando O isopor Pra poder encaixar o LED, gente E eu tava lá em cima, viu, menino Eu não filmei pra vocês Tô em cima da cama Pra poder fazer essa cena Tô em cima da cama Tô em cima Tô em cima Tá cortando E aí Passou alguns momentos Depois e Ele terminou aqui, ó Ficou assim Ó, gente Vocês ignoram ele espirrando É porque ele tá mexendo com um gesso ali Ó Como ficou o LED Deixa eu desligar aqui, ó Tá vendo? Acho que é melhor Mostrar de dia pra vocês, né? Mas tá dando pra ver direitinho Ó, quando liga Tá vendo como ficou aí o quarto? Agora eu vou dar uma organizada aqui Deu uma baguncinha por aqui Aí eu vou colocar tudo no lugar Gente É... Iniciando, né? Mais um diário da obra pra vocês Aqui no canal Daí eu mostrei pra vocês Mas eu mostrei já era noite Quando o meu esposo tava quebrando Essa parede aqui, ó, gente Ele quebrou essa parede Tem muito, muitos dias já Foi mês passado, na verdade Mais ou menos no meio do mês passado Tem um tempo que eu gravei esse take aí pra vocês Esse take que eu gravei da obra E faz tanto tempo que eu nem lembro mais o certo O que é que eu gravei Mas enfim Eu lembro que eu mostrei ele quebrando aqui Ó, aqui agora é a garagem Vocês lembram que Quando a gente veio morar aqui Só tem esse vãozinho Esse vão foi o vão que a gente morou por muitos anos Foi a nossa... Por muito... Foi por alguns anos, né? Foi a nossa casa durante um tempão Aí hoje agora é a garagem Tá com umas coiseiras ali Que eu tenho que jogar fora Tenho que separar ali Pra ver o que é que presta ainda O que é que não presta Tem muita coisa molhada Muita coisa que não serve mais Mas eu tenho... Me dá coragem, gente Vou fazer isso Eu tô adiando isso aí Confesso pra vocês Enfim, gente Aí meu esposo quando vem agora com o carro Ele está achando o carro aqui Dentro de casa O carro fica aqui, ó Vou filmar desse lado pra vocês Vou virar aqui E vou filmar daqui pra lá Ó, o carro fica aqui agora Tá assim sujo Mas não fica sempre assim não, viu? Eu varri isso aqui não tem muito tempo não Mas quando chove O barro vem Quando ele vem com o carro Volta suja Mas enfim Já faz muitos dias Que ele tá guardando o carro aqui Graças a Deus Tá dando super certo Por enquanto a gente colocou aquele pano ali Porque ainda não tem portão A gente tem que comprar um portão pra ir, né? Mas por enquanto não tem Vai ficar assim mesmo Atualizações pra vocês, tá? Isso aqui por enquanto não vai ser quarto mais Vai ser garagem Por enquanto, tá, gente? Não sei se isso aqui é pra sempre, não Ou é provisório Aí, enfim A gente decidimos De colocar o nosso carro dentro de casa Antes o carro ficava na rua, né, gente? E agora o carro tá dentro de casa Daí, como vocês estão vendo Isso aqui é um material, ó Vocês já viram o vídeo aí no canal da cerâmica, né? Que eu gravei pra vocês Ou se não viram vão ver ainda Creio que vocês já vão ter visto Aí, gente Essa cerâmica aqui tá Ficou uma parte aqui Outra parte lá dentro Meu esposo vai começar a trabalhar Da final de semana Colocar aqui em casa Aí, deixa eu ir aqui Pra mostrar pra vocês O caminho que ele fez Que o carro passa agora, ó Tá vendo aqui na frente de casa? Vocês lembram No outro diário da obra, né? Eu filmei tudo isso aqui pra vocês Quem não acompanhou Vai aí no canal acompanhar, tá? Ó Ficou assim, gente Ele vem com o carro Vem por ali, ó Na rua ali Aí ele desce Faz a voltinha aqui com o carro E vai lá pra dentro de casa, gente Ó Como ficou bom a ladeira Isso aqui não tinha antes Era de barro Era só essa filetinha aqui de concreto Agora tá tudo isso Foi uma luta pra fazer Mas graças a Deus conseguimos fazer Tem muitos dias Muitos dias mesmo Que ele já terminou isso aqui Eu só tô voltando agora com vocês Nesse vídeo Pra gravar esse takezinho hoje Porque Esse final de semana Ele vai Trabalhar aqui em casa Então ele vai fazer algumas coisas Que eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês A obra tava Um tempinho parada, né? Mas agora vamos Fazer algumas coisas aqui Entrando aqui dentro de casa, gente Esses materiais Eu gravei tudo em vídeo pra vocês Aí, ó Vindo pra cá Essa parte aqui Vocês lembram No outro diário da obra Que eu mostrei Que ficou faltando fazer? Pois bem Ele vai fazer esse final de semana E eu vou compartilhar com vocês Então quero logo mostrar pra vocês Como é que tá antes Ó Tá assim Esse saco de cimento Tá aqui É de propósito mesmo Que ele colocou aí Pra poder Quando ele for usar Ó, tá? Esse pedaço Só falta esse pedacinho, gente Pra fazer Aí ele vai fazer Porque ele vai colocar a cerâmica Tá bom? Só que eu não vou gravar A cerâmica nesse vídeo, não Vou gravar É... Num vídeo à parte Pra não ficar tão longo assim O diário da obra Apesar que eu não gravei muito ainda Pra esse diário da obra Mas... É... É isso E desculpem, gente Tá demorando A sair vídeo da obra Porque vocês sabem Que aqui em casa É... Só dá pra fazer Só quem faz as coisas É meu esposo, né? E ele só faz de final de semana Quando a gente tá com dinheiro Pra comprar material E as coisas aqui Acontecem aos pouquinhos Vocês sabem disso Daí mostrei pra vocês A janela ali no lugar, né? Que ele colocou Eu creio que eu tenha mostrado Agora, gente Falta ele fazer o acabamento aqui Eu acho que ele vai fazer também Se ele fazer nesse vídeo Eu mostro vocês E ele vai ver se fecha ali Agora eu não sei se ele vai fechar Ali nesse vídeo, tá? É... Se... Se... Nesse final de semana, né? Se ele conseguir Eu mostro também em vocês Tá bom? Mas a cerâmica ele vai colocar E por isso que eu vim Continuar aqui pra vocês Gente, bom dia Estamos aqui no outro dia Ontem eu mostrei pra vocês Como é que tá o piso Aí hoje meu esposo E o rapaz aqui Que ele trouxe pra ajudar Ele já começou Os trabalhos aqui Ó, o rapaz tá fazendo massa Desse lado aqui da casa Pra ficar mais perto Pra poder tá carregando E tudo mais, né? Pra fazer o piso aqui, ó Aí a gente já tirou A gente, eu digo a gente, né? Mas vocês sabem que foi eles, né? Já tiraram aqui O meu rackzinho daqui Pra poder O espaço aqui ficar livre Ele vai começar Vai fazer esse piso Aí eu vou Compartilhar com vocês aqui Ó, como é que tá Aí tiramos aqui O O rack Vamos tirar o sofá também daqui Porque ele vai começar A botar cerâmica Mas a cerâmica Como eu falei Eu não vou gravar nesse vídeo Vou gravar num vídeo A parte pra vocês Eu não sei qual vocês Vão ver primeiro Se vai ser esse da obra Ou da cerâmica Mas daí é isso Tá vendo que benção? Tá vendo que benção? Tá vendo que benção Eu vou gravar num vídeo 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 Acabei de mostrar a vocês aqui O piso que meu esposo Acabou de concluir Gente, ó Graças a Deus O piso pronto Agora ele vai aguardar secar, né? Porque ele vai pôr cerâmica Como eu falei a vocês Enquanto seca Ele vai trabalhando em outro lugar Aí agora ele tá ali no quarto Mostrando ali o rapaz Fazer o acabamento lá na janela Que eu falei a vocês Ele vai fazer o acabamento da janela agora Eu vou gravar num vídeo No dia seguinte Gente, eu voltei com vocês aqui no Diário da Obra Hoje é terça-feira, dia 10 de maio Aí deixa eu ver o acabamento da janela Aí deixa eu mostrar pra vocês A rampa lá Eu já mostrei pra vocês, né? Que a rampa ficou pronta Meu esposo deu mais uma cavadinha ali, ó Com o menino Deu mais uma arrumada O rapaz veio aí Ele cortou os matos todinhos Por aqui, ó Tô mostrando a vocês da janela Porque eu não tô conseguindo Abrir minha porta Pra eu sair ali na frente Vocês acreditam? Mas tá dando pra vocês verem Isso aqui é listinho, gente Que eu vou jogar fora Eu fiz uma limpeza lá atrás No que tal Tirei esse saco de lixo pra jogar Eu só vou jogar amanhã Que é quando o homem do lixo vai passar É por isso que tá aqui Na frente Mas, ó Tirando esse listinho Vocês não reparam, ó Tá tudo arrumadinho aqui na frente de casa Ali naquele paninho vermelho É a garagem Como eu já mostrei vocês Lá agora tá o meu sofá Porque meu esposo tá botando a cerâmica E precisou tirar o sofá, né? Pra poder fazer lá a cerâmica E o sofá por enquanto tá na garagem Aí, olha só, gente Como ficou aqui limpinho na frente de casa O rapaz limpou tudo bonitinho, ó Cortou todos os matos Deixou tudo cortadinho, ó Aqui na frente Tava cheio de mato Ali também naquela barreira Ele arrumou aqueles tijolos, ó Tava tudo cheio de mato Então aqui Só atualizando vocês Como é que tá aqui hoje Aqui em casa, tá? Atual, real, oficial Tá bom? Vocês não tá vendo esse vídeo Quarta-feira? Um dia depois que eu gravei Esse pedacinho aqui pra vocês Então tá assim Aqui Tudo bem atualizado E spoiler do pedacinho da cerâmica Pra vocês Deixa eu ir aqui atrás Mostrar pra vocês Como é que tá a parte de trás, ó O quintal, gente Todo arrumadinho Vim aqui na área de serviço Hoje, limpei tudo Tava tudo cheio de metralha De serviço Restinho de cerâmica E tudo mais Aí eu limpei tudo Organizei tudo, gente, ó Deixei tudo limpinho Organizadinho Tá vendo? Aí ali ele cortou também Todos os matos Aí eu vim hoje Varri Juntei os matos Que tinham ficado no chão Varri tudo Deixei o quintal bem Limpinho Ó, ele cortou O menino, né? Meu esposo pediu pra ele Roçar os matos Tirar os matos do chão Que eu tinha mostrado vocês Que tava Os matos grandes Aí eu vim hoje, ó Fiz essa limpeza Aqui atrás, ó Tá vendo? Varri tudo Deixei tudo bonitinho Arrumadinho O quintal tá arrumadinho De novo, né? Graças a Deus O rapaz cortou ali também, ó Até lá atrás Na casinha das galinhas Tá vendo? Cortou os matos Essa parte daqui pra baixo Não é nossa, gente É dos vizinhos de baixo Eles que tem que cortar É... E tudo mais Tem um pé de fruta deles aí Eles que aparam Aí essa parte aqui é nossa Essa barreirinha aqui Aí o rapaz cortou tudo, ó Aqui ao lado da minha casa Vai lá pra frente, ó Tá vendo? Tava tudo cheio de mato, gente Mato alto mesmo Mato alto, alto, alto Aí ele veio Cortou tudo no domingo Ó, hoje é terça-feira Ele cortou tudo no domingo Deixou tudo limpinho Fica assim mesmo, tá? Sempre que corta É assim mesmo que fica Isso aqui, gente É... Antes que vocês perguntam Porque eu sempre que eu mostro Vocês perguntam Se não é perigoso Corro risco de deslizamento Esse tipo de coisa Não, gente Como vocês percebam A lei é ampla E lá na nossa casa Lá tem as colunas Bem grandes Tá fixa lá na frente Aqui não corre risco De deslizamento, não, ó Mesmo essa parte aqui Não corre risco, ó E aqui tem essa base Tá vendo? Toda a nossa casa É em base Base bem firme Então não corre risco De cair Ali já é casa do vizinho Tá vendo o telhado do vizinho ali? E aqui também, ó Já é telhado de vizinho Embaixo, ó Então não corre risco, não, viu? Aqui arrumei minhas plantinhas Ó, gente Olha como tudo bonito Essas plantinhas que eu tenho aqui Arrumei Essas daqui eu ganhei Sábado agora Essas duas Olha que bonitinha A irmã da igreja me deu Ficou maravilhosa Essa babosa eu trouxe de Caruaru Tá ali linda também, ó Aí arrumei aqui Ficou bem legal, né? Bonitinho aqui Minhas plantinhas Sobrou um restinho de massa ali Minha esposa até jogou ali, ó E tá assim, gente Aqui atrás Tudo arrumadinho, ó Graças a Deus Ali fica assim mesmo Tem algumas panelas Que eu tenho que lavar ali E outras é pra jogar fora Mas tá tudo arrumadinho Graças a Deus O quintal, ó Maravilhoso Então, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse diário da obra Mostrei a atualização pra vocês Como ficou A janela Ele colocou aquela parte do cimento Mas acabou não dando o acabamento No restante Porque ele foi priorizar ali a cerâmica Aí não finalizou Ficou um lado com o acabamento O restante não ficou Quando ele finalizar Em outros vídeos Eu mostro a vocês Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado Por enquanto Essas atualizações aqui em casa A casa tá assim Né? Pra glória de Deus Mas tá tudo maravilhoso, né? Acho que vai acontecendo Conforme Deus quer E é isso, gente Deixa o like pra mim Se inscreve no canal Um beijo pra todo mundo E tchau Até o próximo diário da obra